Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó, eu vou pintar o cabelinho, fazer a trancinha dela aqui, ó, vou pintar o cabelinho dela, tá? Esse vídeo, a diquinha de hoje é pintando o cabelinho dela, já fiz o vídeo aí pintando o olhinho, a boca, a pele, eu só não fiz vídeo pintando a roupinha, tá meninas? Mas aí, ó, a roupinha dela, como que eu fiz, ó, fiz na cor do barradinho aqui da, do paninho, ó, tá vendo? Verdinho, aí coloquei umas rosinhas, minis rosas aqui, ó, aí fiz a tiarinha também na mesma tonalidade, vou colocar umas rosinhas também nessa tiarinha, mas o vídeo de hoje é pintando o cabelinho, então assim vai ser um vídeo só pintando o mesmo cabelinho, tá? Só algumas diquinhas mesmo, as cores que eu vou usar, então espero que vocês gostem, se vocês gostaram, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho, sempre que eu postar um vídeo vocês recebem a notificação. Então, pra pintar o cabelinho dela, eu vou usar o amarelo canário 589 e vou usar o siena natural. Vou preencher todo o cabelo dela com essas duas tonalidades primeiro, tá? Vai ser a base pra fazer o cabelinho. Aí, depois que estiver seco, aí eu volto com o marrom. Vou voltar com o marrom e volto com esse amarelo aqui clarinho, ó, no caso vocês usam o amarelo bebê, tá? Pra fazer a luz. Se não quiser, pode também usar o branco, fica legal também. Aqui parece que é branco, mas não é, o meu amarelo bebê, que é bem clarinho mesmo, tá? Então, vamos lá para o passo a passo. Não esquece de curtir, pessoal, que ajuda bastante o meu canal, tá? E compartilhar também essa dica aí com as amiguinhas de vocês que tá iniciando aí na pintura. Vamos lá para o passo a passo. Tchau. 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 Eu coloquei a luz aqui no centro, aí peguei o siena natural, coloquei diretamente aqui, ó, quando vai ficar mais escuro e um cabelo. E já puxei um sinho aqui grosseiramente, ó, com esse próprio pincel, ó, tá vendo? Então, esse vai ser a forma que eu vou pintar todo o cabelinho. Eu não vou preencher todo com o amarelo. Eu vou colocar o amarelo só onde eu quero os pontos de luz, tá, pessoal? Aí depois é que eu vou vir com o marrom. Tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto